E aí galera, querem ganhar essa jaqueta? Ou essa aura? Então bora lá! Vocês vão tá entrando aqui, gente, em PacSun Los Angeles Tycoon, tá? Link do mapa na descrição. Ó, entrou aqui, vem aqui em Conseguir, né? Aqui tá mostrando o que vocês tem que fazer, tem que construir, pode fazer OBS, né? Pra completar aqui missões, né? Pra tá ganhando itens grátis. Vamos lá então, Consegui. Aqui, primeiro de tudo, gente, a gente precisa tá, né? Montando toda a cidade aí, o Tycoon, tá? Vamos lá então, vamos pra cá, ó. Eita! Ande em um botão amarelo para reivindicar o terreno vazio. Aproxima os botões para prévia pise nela para comprar. Então assim, o amarelo é pra reivindicar terreno e o azul é pra comprar, ok? Consegui. Vem no amarelo então. Vamos ver se, ó, tá aqui minha cidade. E, né, vamos aqui no azul então pra tá montando. Ó, 50. Aqui tá, no lado esquerdo, aqui embaixo, tem o dinheirinho. E vamos montando tudo aqui. Ó, a gente conseguiu, né, a ATM, que é onde a gente pega dinheiro, que eu consegui. E vem aqui, né, pra tá arrecadando dinheiro, pra gente tá continuando aí, né, a montar. E vão seguindo aí as flechinhas, galera. Ó, gente, quando vocês, né, fazem o parkour aí que ele fala pra vocês fazerem, vocês ganham aqui, ó, 30 mil moedas. Aí você vem aqui e reivindica, tá? Então tá aqui embaixo, ó, vocês tem que fazer todo o parkourzinho aqui e ir montando as coisas, tá? É, que eu não sabia que ganhava isso, então eu fui fazendo aqui. Aí ganha todo esse dinheiro, beleza? Ih, aperta. Vem aqui, passou em cima. Pronto, finalmente terminamos aqui, né, o Tycoon. Pegamos o emblema aqui. Agora, gente, né, a gente vai aí fazer as missões pra tá pegando os itens, ok? Vocês vão fazer o seguinte, ó, vem aqui na casinha, pra não confundir vocês, né, vem aqui na casinha aqui em cima. Que a gente vai lá no início. E aqui são dois, né, são duas missões que a gente precisa ver aqui. Ah, pra vocês verem quanto ainda falta pra vocês, né, tá terminando o Tycoon. Vem aqui no lado direito da tela, nesse negocinho aqui, ó. E aqui vocês vêm na mochila, tá? Aí tá, vai tá aqui, assim, pra vocês, tá aqui, né, as missões que nós precisamos fazer aqui e tal. Vem aqui, nesse negócio de GPS, ó, aqui. E tá aqui, né, a porcentagem de quantos vocês ainda precisam pra terminar cada mapa, ó. São três mapas, tá? Então, aqui o meu tá tudo 100%, beleza? Então, bora lá. Minha cidade tá aqui, né? Tá aqui, ó, cidade, flor do campo. Pra vocês mais rápido, pode pegar aqui, ó, scooter, ok? E vamos lá, ó. A gente precisa ir lá pra praia, tá? Vamos, vamos, vamos. Vamos, deixa eu ver aqui onde que fica a praia. Deixa eu colocar no shift lock, que eu acho mais fácil. Vem aqui, ó, e vira aqui pra direita. Vem pra cá. Bom, entramos aqui. Vocês vão vir aqui pra direita de novo. Vamos agora pra esquerda. Vamos passar aqui, ó, por baixo, né, dessa montanha russa aqui. Vem pra cá. Nós vamos vir aqui, gente, deixa eu tirar a scooter aqui, ó. Nesse NPC aqui, tá? Então, passou debaixo aqui, ó, da montanha russa. Vem no NPC e aperta E pra interagir. Ó, você quer fazer uma missão legal? Sim. Ótimo, preciso coletar quatro peças de mapa. Continuar. Eu sei onde está primeiro. Vou te mostrar. Continuar. Então, ok. Ele falou que vai mostrar. Não mostrou nada mais sobre isso. Mas não tá saindo aqui, ó, né? Tipo, ele tá ali. Opa. Para encontrar as peças restantes, procura o ponto de exclamação azul que eles vão te ajudar. Ok. Então, onde tiver ponto de exclamação azul é onde vai estar. Vem continuar. Eita. Ó, ele mostrou aqui um dos carinhas pra gente. Uma cutscene, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, vamos sair daqui, né? Vamos aqui em direção ao... Aqui é a montanha russa. E o primeiro, gente, tá aqui, ó. O lado esquerdo, ó. Vem aqui, aperta E. E vai estar aqui a cutscene pra gente, ó. Da montanha russa. Ó, pegamos aqui, né? Uma peça. Uma de quatro. Ele vai soltar a gente aqui. Já pode pular aqui pra baixo. Aí o próximo tá aqui, ó. Vem aqui. Pode tirar a escuta aqui, né? Vem pra cá e vem aqui pra direita. Vem aqui, ó, onde tá escrito Love. Aqui embaixo, ó, tá o cara aqui. Aperta E pra falar com ele. Ó, vai aparecer, né? Esse papel aqui pra vocês. A gente vai tá pegando aqui, né? A outra... Ah, ok. Então, aqui, ó. Ele mostrou pra gente onde tá, certo? Vamos descer aqui. Provavelmente tá aqui em cima, ó. Vamos subir e fazer esse parkour aqui. Ó, vamos aqui fazer esse parkour. Então, vem pra cá. Só vem pra cá. E vamos escalar aqui, ó. Vai com cuidado pra não cair do outro lado. Pula aqui em cima dessa casa. E, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui em cima, tá? A peça que a gente precisa. Então, vamos descer aqui. Vamos com muito cuidado, tá? Não é um parkour difícil, mas se você tiver lag, vai ser triste. Vamos ver aqui, ó. Vem até o final aqui da madeira. Pula pra cá. Na outra madeira. Agora, pula aqui, ó. Vocês vão aqui, tipo, contornando, tá? E pulando aqui em cima das tábulas e tal. Pula pra cá. Vem aqui pro cantinho, ó. Vira aqui. Tem uma escada aqui. Vamos subir lá. Então, aí, se vocês fizeram, né, pra ganhar as 30 mil moedas, vocês já vão saber o caminho. Pula pra cá. Tem outra escada aqui. Nossa, minha câmera virou agora loucamente. Vamos subir essa escada de novo. E tá aqui, ó, né, o segundo pedaço do mapa. Vamos tocar nele. Pronto. Pegamos dois de quatro. Beleza. Então, agora vamos descer e vamos lá, ó, no cachorro quente. Vamos ver se agora dá, né, que tava bugado quando eu fui tentar. Então, vamos aqui. Vamos descer e vamos aqui, né, nesse carrinho aqui de sorvete, cachorro quente, não sei. Vamos falar com esse NPC. Aperta aí pra interagir. Ele aparentemente ainda está bugado. Vamos falar com o outro, então. Vamos pra cá, ó. Vira aqui pra direita. E... Vem aqui. Vamos falar com ele aqui, ó. Tá aqui na areia da praia. Aperta aí, ó. E ela também está bugada sobre isso, sobre isso. Vamos ver se a gente acha o mapa aqui sem a ajuda dela. Que era pra ela estar mostrando pra gente aonde está, né. Porém, entretanto, todavia, não está mostrando. Ó, não vai. Acho que deve estar em cima de alguma dessas casas. Deixa eu ver. Olha aqui o negócio de telhado. Vou entrar aqui nessa casa aqui pra ver. Porque eu sei que demorei um montão pra montar essa casa. Aqui, ó. Pronto. Entramos nela. Pegamos aí, né, três de quatro. Então, se o NPC estiver bugado, gente, bora procurar. Tá? Deixa eu mostrar certinho a casa pra vocês qual que é, ó. Ela está aqui, né. Aí vocês vão entrar nessa casa aqui, ó. Dessa esquina aqui. Tá bom? Aí, pronto. Vamos lá pegar a outra parte, então. Naquele que está bugado também. Que ele não está falando, né. Que é lá do carrinho do cachorro quente. Aqui, ó. Então, a gente vai ter que procurar aonde que está. É... Tá aqui, né. Ele. Então, provavelmente está aqui perto também. Deixa eu ver. Aqui, ó. Então, gente. A última parte... Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui na roda gigante, ó. Tá bem aqui. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui na roda gigante. Então, aqui. Vamos entrar aqui dentro da cabine. Se vocês forem em cima da cabine, não dá certo, ok? Tem que ser aqui dentro da cabine. Ó. Tá bem aqui, ó. Vamos lá aqui. A gente já vai tocar e já vai pegar. Tá a última parte, tá? Aqui, pronto. Pegamos, ó. 4 de 4. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão descer. Pronto, ó. Vamos seguir aqui a flechinha onde está mandando a gente ir, né. Vamos lá. Só segue aqui o GPS, gente. Aqui, ó. Mandou a gente pra cá, ó. Pedra. Alguma coisa. Vamos tirar aqui. Vamos apertar. Vamos aqui. Pronto. Apareceu outra pedra aqui. Uma rocha estranha. Vamos pular pra cá. Aí. Vamos pular pra cá de novo. Cadê? Vamos aqui. Pula aqui. Vai apertando, gente. Vamos ver. É um... Tipo um hobby aí que a gente tem que fazer de novo. Ah, é aqui onde é o mapa, né. O mapa vai mostrar pra gente aonde fica as coisas. Vai lá, então. Vamos seguir aqui. Né, ó. Vai abrir uma ilha. E tá aqui o tesouro. Vamos ver. Vamos chegar aqui. Aperta aí pra interagir. E pronto. Pegamos o emblema E ou item. Essa jaqueta aqui. Ai, que linda. Amei, amei, amei. Ok. Então pode fechar aqui, né. E vamos voltar pra lá. Vamos fazer aqui de novo o parkour. Até que a gente cair na água a gente morre. Não vou testar, não. Porque eu não quero começar do início. Então vamos pegar a scooter. Coloca a scooterzinha aqui, ó. Vamos sair bem aqui onde a gente já tinha feito o negócio. Então vamos lá. Vamos reto. Deixa eu ver onde que é, ó. Vem aqui, ó. Vem virar aqui pra direita. Tem esse túnel. Vira aqui pra direita, tá. Ó, chegou aqui no túnel, passou. Tem aqui, né, a calçada da fama. E tem aqui o centro que tem essa estátua. O que vocês vão fazer? Vocês vão seguir esse tapete vermelho, ó. Entra aqui. Pode tirar, né, o patinete aqui. Ó, vamos entrar nesse local aqui e vamos até o fim. Tá, vem aqui, ó. E vamos falar com esse segurança aqui, com esse NPC. Pra ganhar a aura, que é essa daqui. Aperta E. Ei, você, dê um passo para trás. Apenas celebridades são permitidas perto disso. É... Ah, eu sinto muito. Mas eu sou famoso. Vamos lá. Há muitas celebridades aqui em Hollywood. Talvez eles possam volte para você. Claro. Ok. Então, a gente vai precisar falar aqui com celebridades, gente. Ó, vou aqui no botão direito, né, aqui. Vem aqui na mochilinha. Ó, vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Então, a gente tem que pegar aqui quatro autógrafos, ó. Então, esse daqui. Então, vocês vão sair, ó. Vamos sair daqui. E a primeira tá aqui, ó. Tá vendo esse monumento? Vem reto. Vai tá bem aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Com uma exclamação em cima da cabeça. Vem nele. Aperta E. Pronto. Pegamos um autógrafo. O outro tá aqui, ó. Bem aqui no cantinho. Podia ter pego isso aqui primeiro, né? Mas eu li isso. Aqui, aperta E. E pegamos o segundo autógrafo. Agora, eu sei que tem um bem no beco. É aqui. Não, aqui, ó. Tem a escadaria, né? Vem aqui, tem a escadaria. Sobe a escadaria. E vem aqui, fala com ela. Aperta E. Pronto. Pegamos o terceiro. Agora, falta só um. Deixa eu lembrar. Ah, tá. Vem aqui, ó. Volta aqui pra trás. Vem aqui nessas mesinhas, tá? Onde tá aqui, ó. Tá pro club. Vem aqui. Ele tá aqui sentado. Ó. Aperta E. Pronto. Pegamos quatro de quatro. Agora, nós precisamos voltar lá. Ó. Cadê o negócio aqui, ó. Vamos voltar lá e vamos falar com segurança de novo. Corre, corre, corre. Aperta E, ó. Ok. Posso ver claramente que você é bem conhecido por aqui. Vou deixar você passar. Continuar. E pronto. Ó. Pegamos, né? O emblema EO item. Vou tá mostrando pra vocês, tá? Aqui no meu inventário. Tá aqui, galera. Ó. Os dois itens que nós pegamos aqui. Beleza? Ó, gente. A jaqueta fica assim. Tá? Olha que linda. Maravilhosa. E a aura, ó. Fica assim. Todos eles são agasalhos, tá? São roupas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Que tenha ajudado vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau.